Jó, Marinho Cê não é Maurício, cê não é Maurício Dois Maurício É seu, é seu É seu, é seu É, tá daqui Bate todo mundo Aqui, ó, você também, você tá na linha da bola Tá filmando aqui, porra? Você tem que filmar, filme de fora Errou, errou Aê, vireiro Guilherme Guilherme, Guilherme Manda o Maurício Aê, olha se ele pega, ele pega Ele pega O Jabelzinho Errei, Nildão Errei Errei Errei, o Maurício encaixa Errei, o Maurício encaixa Negão, hoje aqui De ré Virei, só dá nóis